nintendo ban e no vídeo de hoje eu quero mostrar os presentes que eu ganhei de aniversário de mim mesmo né então eu comprei para o canal um sx lite esse aqui é o sx lite do canal desbloqueado por mim mesmo orgulho né falar isso é uma edição especial do pokémon nossa é muito lindo não tirei adesivo que a minha numeração né é muito lindo videogame é muito diferenciado eu nunca tinha visto desse pessoalmente então esse aqui é o novo sx lite do canal aquele que foi o do teste eu acabei vendendo tá deixa eu dar um abraço aí para o rai ele que comprou aquele console um abração meu amigo tá esse daqui então foi o que eu deixei aqui para o canal né um videogame raro já saiu de linha faz bastante tempo em perfeito estado impecável tá então esse aqui é o novo console do canal eu também comprei um par de joy com agora que eu consegui achar porque faz meses que eu tava querendo eles que aquele amarelo neon mas é muito bonito parece um meio que um verde deixa eu mostrar aqui para vocês novinho também né foi um achado deixa eu mostrar aqui no console eu adorei tá gostei demais achei que tá muito moderno e ficou muito bonito é deixa eu dar também um abraço para um amiguinho meu eu desbloquei o console aqui do Guilherme e o filho dele o Isaac Campos me mandou essa faixinha dentro da caixa eu fiquei muito emocionado quando abrir então Isaac um abração meu amigo já faz tempo que eu desbloquei teu console eu acabei sempre esquecendo hoje que eu lembrei de te dar um abraço aí espero que você tenha gostado muito do console fiz com muito carinho passei bastante joguinho para você né que o teu pai falou que você gostava então isso aí meu amigo eu sei que você curte muito o canal então um grande abraço meu amigo gostei demais vou guardar com muito carinho essa aqui a outra faixa né que você fez para mim então um abração Isaac tamo junto e esses são então os novos integrantes aí do canal né um par de Joy-Con diferenciado e esse é X-Lite versão exclusiva já fora de linha então abração a todos e até o próximo vídeo